E que vale ter tanto dinheiro Se a felicidade aqui não existe? E que vale ter tanta riqueza Se dentro do peito tudo está tão triste? Quem eu amo, deriva e me ausente Infelizmente assim me deixou Entro pro quarto e vejo somente O seu retrato tão sorridente Entre os objetos dela que vivo A buvar da roupa vejo em seus guardados Uma peça íntima que me faz sonhar Porque ainda cheira o perfume Que ela usava antes de deitar Vejo também sua camisola Ali num cantinho cheira suor E uma toalha que ela enxugava Após o banho seu corpo enrolava Agora jogada com marcas de amor A buvar da roupa vejo em seus guardados Uma peça íntima que me faz sonhar Porque ainda cheira o perfume Porque ainda cheira o perfume Que ela usava antes de deitar Vejo também sua camisola Ali num cantinho cheira suor E uma toalha que ela enxugava Após o banho seu corpo enrolava Agora jogada com marcas de amor Então ia couleur mais E uma toalha